Você pode realizar seus próprios milagres? As doze grandes riquezas da vida estão ao seu alcance. Napoleon Hill Nesta obra, o autor fala sobre o que as pessoas bem-sucedidas fazem para ter resultados acima da média. O autor revela como devemos condicionar nossa mente para ter o domínio de diversas circunstâncias, como dor física, tristeza, medo e desespero. Napoleon Hill mostra que, com este sistema, podemos alcançar tudo o que desejamos, melhorar nossa realidade e realizar nossos próprios milagres. Atitude mental positiva O autor diz que, quando temos a atitude mental sob controle, podemos controlar quase tudo o que nos afeta, como medos e preocupações de qualquer natureza. Sua atitude mental é o fator principal para atrair pessoas amáveis ou para repeli-las. E isso depende de sua natureza ser positiva ou negativa. Cabe somente a você determinar quais são as pessoas com quem deseja se relacionar. A atitude mental é um fator importante na manutenção da boa saúde física, pois determina se você encontra paz mental ou passa a vida em estado de frustração e miséria. Também controla o espaço que ocupa na vida, o sucesso que atinge, os amigos que faz, entre outras questões. A boa notícia é que você pode ter total controle sobre sua atitude mental e você tem o poder de utilizá-la de maneira positiva para obter todos os benefícios deste hábito. Uma atitude mental positiva é o hábito de manter a mente ativamente ocupada com as circunstâncias e coisas que se deseja na vida e fora das coisas que não se deseja. O autor diz que, se pensar em termos de pobreza, terá pobreza. Pense em termos de riqueza e atrairá a riqueza. Os pensamentos atraem coisas materiais que se adequem à sua natureza. Tenha o hábito de avaliar todos os problemas e diferenciar entre os que se pode dominar e aqueles que não se pode controlar. Napoleon Hill diz que a pessoa com uma atitude mental positiva faz o possível para resolver os problemas que pode controlar e lida com os que não pode controlar, não permitindo que estes últimos alterem sua atitude mental de positiva para negativa. A atitude mental é um portão de duas vias no caminho da vida que pode abrir-se de um lado para o sucesso e de outro para o fracasso. A tragédia é que a maioria das pessoas abre o portão para o lado errado. A lei do crescimento pela mudança, o primeiro milagre da vida. A lei da mudança é uma das leis implacáveis da natureza. Sem ela, não seria possível haver civilização e não chegaríamos onde estamos hoje. Tudo na natureza muda o tempo todo. A lei da mudança é uma das maiores de todas as fontes de educação. Flexibilidade de personalidade é a capacidade de um indivíduo de se adaptar a todas as circunstâncias que afetam sua vida. Este é um dos principais fatores de uma personalidade atraente, segundo Napoleon Hill, mas também é o meio de adaptação à grande lei do crescimento pela mudança. O autor afirma que a natureza sabe o que faz quando a adversidade, a dor física, a tristeza, aflição, fracasso e derrota temporária ocorrem com alguém. Quando deparar-se com uma adversidade, mantenha a cabeça erguida e olhe em todas as direções à procura da semente de benefício equivalente trazida por toda circunstância adversa. Nossos Guias Invisíveis O segundo milagre da vida O autor diz que os guias invisíveis estão conosco e a nosso serviço do nascimento até a morte. Eles estão conosco enquanto estamos acordados e zelam por nós quando dormimos. Napoleon Hill reconheceu oito de seus guias invisíveis. Eles estão descritos aqui, mas deve-se ter em mente que os oito guias são produtos da imaginação do autor e podem ser duplicados por qualquer um que opte por convocá-los. Você pode dar ordens e agradecer pelos serviços, assim como faria se fossem pessoas, e eles reagem aos seus pedidos como se fossem pessoas reais. Príncipe da prosperidade financeira Tem como responsabilidade mantê-lo suprido de todas as coisas materiais que desejar ou precisar para manter o estilo de vida que escolheu. O dinheiro nunca é obtido sem que você dê algo de mesmo valor em troca, normalmente em forma de serviço prestado em benefício de outra pessoa. Príncipe da boa saúde física Sua responsabilidade é manter o seu corpo físico em perfeita ordem o tempo todo, mas é importante lembrar que você deve cooperar tendo hábitos saudáveis, tais como alimentação adequada e quantidade certa de sono. Príncipe da paz mental Sua responsabilidade é manter você livre de influências perturbadoras tais como medo, superstição, ganância, inveja, ódio e cobiça. O príncipe da paz mental mantém a mente tão ocupada com temas escolhidos por você que não sobra espaço para pensamentos negativos. Príncipe da esperança e príncipe da fé A única responsabilidade desses guias invisíveis é manter o portal da inteligência infinita aberto para você o tempo todo. Estes príncipes o mantêm entusiasmado e evitam procrastinação. Com esperança e fé como guias constantes, você enfrenta com sucesso os problemas da vida, transformando-os em forças positivas que lhe permitem concluir seus objetivos. Príncipe do amor e príncipe do romance O autor diz que a única responsabilidade desses guias invisíveis é mantê-lo jovial tanto de corpo quanto de mente. Eles estimulam sua imaginação para que crie com facilidade todas as coisas que deseje realizar. Príncipe da sabedoria global Este príncipe tem diversas funções, mas antes de tudo inspira a ação dos outros sete príncipes para que cada um execute seus deveres perfeitamente e o proteja enquanto dorme da mesma maneira que quando está acordado. Este guia também transforma em benefícios todos os fracassos, derrotas e circunstâncias desagradáveis que possa experimentar. A presença desses guias e a evidência de seus serviços serão notadas e começarão a se manifestar a partir do dia em que os guias forem reconhecidos e receberem instruções definidas. A linguagem universal da dor O terceiro milagre da vida Quando sentimos dor, nós nos empenhamos em remover a causa. O autor diz que jamais devemos falar de doenças como algo ruim, mas sim como uma bênção, um tipo de misericórdia que nos permite reconhecer a causa de um problema e remediá-lo. Dor e enfermidades físicas são maldições apenas quando consideradas como tal por aqueles que não reconhecem que elas são instrumentos para o bem do homem, sem as quais ninguém poderia sobreviver em média por 70 anos. Quando somos hospitalizados ou quando devemos ficar em repouso por conta de alguma doença, é preciso ter em mente que a natureza está nos tirando de ação para que possamos descansar e focar toda a energia em nossa recuperação. Adote essa atitude mental positiva em relação a enfermidades físicas e veja o quanto sua atitude mental funciona bem para remover a causa da enfermidade. Junto com a linguagem universal da dor, a natureza nos proporciona os meios de resistência à dor e um tampão quando a capacidade de resistência é atingida na forma de inconsciência. Quando a dor vai além da resistência humana, a pessoa simplesmente desmaia. Uma mente positiva é um grande poder que pode ser dirigido para a obtenção de qualquer coisa, inclusive o domínio da dor mental e da dor física. A única coisa que possibilita a um indivíduo elevar-se acima do medo de qualquer enfermidade física é reconhecer que possui uma mente sem limitações, exceto aquelas que ele mesmo cria. Crescimento pelo esforço, o quarto milagre da vida. A necessidade de esforço é um dos instrumentos com que a natureza força o indivíduo a crescer, progredir e ficar forte a partir da resistência. Do nascimento à morte, a vida é cheia de esforços e muitos deles ninguém consegue evitar. Precisamos reconhecer que a grande necessidade universal de esforço deve ter um propósito definido e útil. Napoleon Hill afirma que este propósito é forçar o aguçamento das aptidões, incitar entusiasmo, fortalecer o espírito de fé, gerar definição de propósito, desenvolver força de vontade e inspirar a imaginação a fornecer novos usos para velhas ideias e conceitos, a fim de que, com isso, o indivíduo possa cumprir a missão desconhecida para a qual pode ter nascido. A única coisa que a natureza não tolera é ociosidade. Tudo que é ocioso atrofia e morre. Com a necessidade de esforço e a lei da mudança, a natureza mantém tudo por todo o universo em estado de fluxo constante. O domínio da pobreza, o quinto milagre da vida. A pobreza tem seu lado positivo quando o indivíduo se relaciona com ela com uma atitude mental correta, em vez de acreditar que ela é inevitável ou que não vale a pena lutar contra ela. Napoleon Hill diz que a pobreza pode ser um dos instrumentos com que o Criador força o homem a aguçar suas aptidões, despertar o próprio entusiasmo, ter iniciativa e lutar contra as forças que se opõem a ele para poder sobreviver. A pobreza torna-se boa ou ruim, dependendo inteiramente do modo como o indivíduo lida com ela. Pobreza e riqueza consistem em um estado mental, seguem exatamente o padrão que o indivíduo cria e visualiza com os pensamentos que ocupam sua mente. A diferença entre a pobreza e a riqueza não é medida somente em dinheiro ou bens materiais. Napoleon Hill lista 12 grandes riquezas e 11 delas não são materiais, estão relacionadas às forças espirituais à disposição da humanidade. Atitude mental positiva, boa saúde física, harmonia nas relações humanas, liberdade do medo, esperança de realizações futuras, capacidade para ter fé, disposição para compartilhar bênçãos, amor pelo trabalho, mente aberta em todos os assuntos, autodisciplina, capacidade de entender as pessoas, segurança econômica. Agora você tem o entendimento do oposto da pobreza nas 12 grandes riquezas da vida. Adote as 12 grandes riquezas, aplique-as na vida cotidiana e você se tornará um grande sucesso. O fracasso pode ser uma bênção, o sexto milagre da vida. Frequentemente, o fracasso abre novas portas de oportunidade e nos dá um bom conhecimento pelo método de tentativa e erro. Analise o fracasso sob quaisquer circunstâncias que queira e você descobrirá a verdade profunda de que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. O fracasso, assim como todas as condições adversas, é uma bênção ou maldição, dependendo da sua reação e mentalidade. Ninguém tem imunidade contra o fracasso. Todos nos deparamos com o fracasso muitas vezes durante a vida, mas todo mundo também tem o privilégio e meios de reagir ao fracasso da maneira que desejar. Tenha em mente que nenhuma experiência pode ser classificada como fracasso, a menos e até que seja aceita como tal. Tristeza, o caminho para a alma, o sétimo milagre da vida. Napoleon Hill afirma que a tristeza é um dos instrumentos mais eficientes da natureza para condicionar os seres humanos a se tornarem humildes e cooperativos nos relacionamentos. A tristeza rompe as barreiras entre o homem físico e suas potencialidades espirituais. Ela quebra velhos hábitos e os substitui por novos e melhores hábitos. A tristeza está muito relacionada à emoção do amor e, em momentos de desastre, a tristeza reúne as pessoas e as influencia a cuidarem umas das outras. É nos momentos de tristeza que entramos em maior contato com a inteligência infinita. É nos momentos de tristeza que a oração é mais eficiente e, com frequência, a oração traz resultados positivos instantaneamente. Cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Procure a semente e a faça germinar. A definição de propósito da natureza O oitavo milagre da vida Napoleon Hill explica que somente o homem tem o privilégio e os meios para fixar seus próprios hábitos, bons ou maus. Uma vez que o homem escolha uma meta e crie planos para alcançá-la, a força cósmica do hábito fixará todos os hábitos relativos à meta a fim de levar o homem automaticamente na direção da meta. As estrelas, planetas e a matéria de que são constituídos relacionam-se uns com os outros pelos hábitos fixados pela natureza. Operando pela força cósmica do hábito, nós temos o privilégio de estabelecer o nosso destino neste mundo. Podemos torná-lo agradável ou desagradável, bem-sucedido ou mal-sucedido, rico ou pobre. Basta estabelecermos hábitos corretos e saudáveis. O minucioso sistema de contabilidade da natureza, o nono milagre da vida. Existem dois tipos de circunstâncias que afetam nossas vidas, aquelas que podemos controlar e as que não podemos. Medo, ganância, ciúme, vaidade, egoísmo são sentimentos que podemos controlar. Essa lista pode ser estendida a praticamente todas as relações humanas. Napoleon Hill diz que as circunstâncias que não podem ser controladas podem ser eliminadas da mente de modo que não existam. E o indivíduo pode comportar-se exatamente como se não existissem. As circunstâncias que estão sob controle podem ser manejadas com o auxílio do mais importante e poderoso de todos os grandes milagres, a lei do equilíbrio. A melhor forma de obter benefícios dessa grande lei é primeiro controlar o nosso pensamento e usá-lo para nos relacionarmos com as circunstâncias que podemos controlar de modo que nos seja favorável. Segundo, usar o mesmo poder do pensamento para nos ajustarmos a todas as circunstâncias que afetam nossa vida e que não podemos controlar. Tempo, o décimo milagre da vida. Napoleon Hill diz que o tempo é o grande médico universal dos males humanos, tendo como agente principal o éter, a energia que conecta todas as coisas umas às outras no universo. O tempo é o grande curador das feridas, tanto físicas quanto emocionais, e transforma todas as causas em seus efeitos apropriados. O tempo é nosso bem mais precioso. Ele é o manipulador da lei universal da força cósmica do hábito e da lei menor da compensação, pela qual todos colhem o que plantam. Também é o manipulador da grande lei da mudança, que mantém todas as coisas e todas as pessoas em estado de fluxo constante. Existe um teste simples com que você pode julgar se tem usado o tempo da maneira mais vantajosa ou não. O autor diz que se você obteve paz mental e riqueza material suficientes para suas necessidades, seu tempo foi usado de maneira correta. Seu tempo foi usado de maneira correta. A sabedoria rouba o aguilhão da morte, o décimo segundo milagre da vida. O mistério da morte. Pode ser difícil para a maioria das pessoas interpretar a morte como algo bom, mas essa visão pode mudar levando-se em conta o plano geral do universo, que está em constante estado de fluxo em eterna mudança. Não faz parte do plano do Criador que o homem viva para sempre no plano terreno e seria uma tragédia se isso fosse parte do plano geral. A morte não passa de uma forma estendida de sono durante o qual o indivíduo troca o corpo físico cansado e desgastado por um corpo inesgotável e eterno. Você terá muito mais paz se aceitar as circunstâncias da vida simplesmente como elas são. O poder ilimitado da mente, o décimo terceiro milagre da vida. A mente é a morada da alma, é onde está o elo entre o processo de pensamento consciente do homem e a inteligência infinita. É como um quadro de distribuição por onde o homem pode sintonizar e se comunicar diretamente com o grande reservatório universal da inteligência infinita. É como um quadro de distribuição por onde o homem pode sintonizar e se comunicar diretamente com o grande reservatório universal da inteligência infinita. e, de lá, obter as respostas para todos os seus problemas e o caminho para realizar todos os seus sonhos e aspirações. Todos os sucessos do homem e todos os seus fracassos e frustrações são resultado direto da maneira como ele usa a mente ou negligencia seu uso. Napoleon Hill explica que as operações funcionais da mente dividem-se em nove departamentos, parecido com uma empresa bem organizada. Alguns desses departamentos funcionam automaticamente, outros estão sob controle o tempo todo. Os departamentos são a faculdade da vontade, a faculdade do raciocínio, a faculdade das emoções, da imaginação, da consciência, os cinco sentidos físicos, a faculdade da memória, o sexto sentido e a seção subconsciente da mente. Como chegar ao subconsciente e influenciá-lo? O subconsciente recebe influências ativadoras de três fontes. Primeiro, de todas as fontes externas que transmitem influências ao indivíduo por meio dos cinco sentidos físicos. Em segundo, do sexto sentido, que capta pensamentos emitidos por outros e os transmite ao indivíduo por telepatia. Em terceiro, dos pensamentos do próprio indivíduo, incluindo pensamentos enviados para o subconsciente na forma de metas, planos ou desejos e pensamentos aleatórios. Pensamentos aleatórios, descuidados e negativos ocupam a mente da maioria das pessoas, produzindo circunstâncias indesejáveis, pois são captados pelo subconsciente e ativados. O subconsciente não diferencia pensamentos negativos e positivos, mas aceita e reage a ambos com a mesma velocidade. O autor ensina como dar ordens ao subconsciente e alerta que as instruções devem ser seguidas ao pé da letra. Escreva uma declaração clara sobre o que deseja e estabeleça um período. Quando repetir sua declaração, acredite que o subconsciente agirá sobre ela e veja-se já de posse daquilo que consta em sua declaração. Encerre a declaração expressando gratidão por ter recebido o que pediu. Antes de repetir sua declaração, coloque-se em um estado intenso de entusiasmo emocional e alegria. Coloque-se em um estado intenso de entusiasmo emocional e alegria devido à sensação de que seu pedido será atendido. Não existem limitações para o poder da mente, exceto aquelas que o indivíduo estabelece para si mesmo ou permite que sejam estabelecidas por influências externas. Não existem limitações para o poder da mente, exceto aquelas que o indivíduo estabelece para si mesmo ou permite que sejam estabelecidas por influências externas. De fato, o que quer que a mente possa conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Insights Tudo na natureza muda constantemente, e isso é imprescindível para a evolução. A dor é uma benção, pois nos permite saber que algo precisa de atenção em nosso corpo. Quando entendemos que a morte é uma circunstância da vida e que ela faz parte de um plano universal, temos paz mental. Neste livro, você aprendeu que a forma como encaramos as adversidades da vida nos leva a caminhos de bênçãos ou fracassos, dependendo da atitude mental que utilizamos. O autor mostra que toda a adversidade traz a semente de um benefício equivalente, o que significa que todos os nossos fracassos podem ser transmutados em coisas positivas, que nos ajudarão a alcançar os nossos sonhos. É preciso ter uma atitude mental positiva para que a abundância em todos os sentidos flua com naturalidade por nossas vidas. Napoleon Hill também mostra que, na natureza, tudo muda o tempo todo e nossa evolução depende de estarmos sempre em movimento, com entusiasmo, empregando esforço para atingirmos nossos objetivos.